Música Bem vindos a mais Jopé do Pré Especial E no programa de hoje vou falar sobre Star Wars Darth Vader É o segundo encadernado que a Panini está publicando Dessa fase do universo expandido Star Wars Pós compra da Disney E retorno para a Editora Marvel Quem acompanha o canal sabe que eu deve ter assistido Alguns programas sobre o universo expandido que eu já fiz Um sobre os livros que eu fiz junto com um amigo meu do Fatos 21 E outro sobre o primeiro encadernado Que é esse daqui, o Star Wars Skywalker Ataca E basicamente depois que a Disney comprou o universo A franquia de Star Wars do George Lucas Ela acabou com todos os Todo o universo expandido que existia dos livros E dos quadrinhos que estavam espalhadas em diversas editoras E reuniu tudo para si Deixando só como cânone, como cronológico Os filmes e os últimos desenhos animados Que é o Clone Wars e o Rebels Aí, claro, a Disney é dona da Marvel também Então ela designou para a Editora Marvel Fazer a nova linha de universo expandido em quadrinhos Enquanto os livros estão continuando Também seguindo uma outra vertente Mas dentro de um universo mais coeso Nessa linha As primeiras revistas que saíram Foi essa do Skywalker Que vai contar Os momentos entre o filme Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca A história começa logo depois De Uma Nova Esperança Da queda, da destruição da Estrela da Morte E essa Star Wars vai seguir Então os Rebeldes Na mesma época Foi lançada Darth Vader Para a gente conhecer um pouco mais Sobre o lado negro da Força O lado sombrio da Força Seguindo os passos do Darth Vader Que agora vai ter que se provar Para o Imperador Que ele ainda é relevante Mesmo depois de ter perdido A maior arma do Império É engraçado como essa revista Que tem os roteiros do Kieron Gilliam Arte do Salvador La Roca E as cores do Edgar Delgado Ela é uma história que A gente acaba Acaba levando do lado De forma tendenciosa Como se eles fossem os vilões E eles são Mas em diversas linhas de diálogo Principalmente com alguns Alguns imperiais e tal Esses imperiais Eles acham que estão fazendo o melhor Para trazer a ordem Para a galáxia Eles estão fazendo o bem Completamente controverso Mas para eles Algumas dessas pessoas Acreditam que estão fazendo O bem para a galáxia Enquanto outras Só estão disputando E querendo mais e mais poder E é essa linha Que a história vai seguir É uma história bem legal Talvez até melhor Que a do Do lado Brilhante da força Do lado da família Skywalker Porque Bem Todos os filmes Eles vão focar Nos personagens principais Nos personagens bonzinhos Da história E o Darth Vader Ele sempre aparece Como um vilão Mas é pontual Ele só vai ter Mais profundidade mesmo No final do Império Contra-Ataca Quando ele revela Que é o pai do Luke E depois No final do Retorno Jedi Que ele tem Ele se volta Contra o Imperador Ajuda o Luke E E tem um Um fim Uma redenção Final Mas a gente não sabe Exatamente o que O que ocorre Nos bastidores Dessa Desses Dessas naves imperiais E o Darth Vader vai A história do Darth Vader Vai explorar justamente isso É Desde o primeiro Da primeira Edição Que ele vai pra Tatooine Fazer um Um acordo com o O Jabba Pra ele conseguir Algumas Alguns itens tecnológicos Né Contrabando e tal Isso já tinha até Sido mostrado De outra forma No Na outra revista Mas aqui a gente vê Que o Vader Ele tem um Um plano backup Ele sabe que Não se brinca Com o Imperador Mas também Deixar As coisas Acontecerem Sem um plano Reserva Não é muito legal Tanto que ele Ele percebe Que ele corre perigo Dentro do Império Então começa A traçar uns planos Secundários Pra tentar Sobreviver E quem sabe Até tomar o poder Do próprio Imperador Pra isso Bem No meio disso Ele vai criar um grupo Que eu achei Meio bobo Ao invés da gente Acompanhar Só o Vader Como personagem Único E as suas Aventuras E E disputas Políticas Ou de poder Mesmo Dentro do Império Ele acaba Criando Um anti Antigrupo Rebelde É bem Bem característico Assim A gente tem um Chewbacca Né Um Uma versão do Chewbacca Que aqui nesse caso É um Balth Hunter A gente tem uma versão Do Han Solo No caso Ela é uma Meio que uma arqueóloga Ela se Se intitula arqueóloga Mas é uma Mercenária Que sai atrás de Alguns itens Tecnológicos Para depois Revender Ele adquire dois Droides No meio do caminho Que é um Um parecido com o C3PO Que é um droide De protocolo Mas Esse especificamente Ele é especializado Em tortura E um droide Que seria um Astromech Semelhante ao que De um modelo De um outro modelo Mas De uma forma parecida Com o R2D2 Que é esse daqui Esse grandão Esse grandão Esse pequenininho aqui Mas que tá uma Grande parte da página Que Ele é completamente assassino E tem várias armas De destruição em massa Dentro dele Bem, é um grupo Bem análogo Ao Han Solo O C3PO Luke Skywalker Ao próprio Darth Vader Tem um misto De princesa Leia Com Han Solo No caso Eu achei Criar esse Que a criação Desse grupo Acaba sendo Meio boba Pra criar um Um espelho O lado bom O lado mal Não Não achei que ficou Muito legal Embora a interação Entre os personagens Até Quase como se fosse Uma realidade alternativa A realidade sombria Dos personagens principais Star Wars De forma Túnel do tempo O que aconteceria ser É uma forma interessante Mas Dentro da mensal Do Vader Que vai se prolongar Atualmente já tá No número 27 Nos Estados Unidos Aqui no Brasil Ela sai numa mensal também Que tá no número 17 18 Eu acho que Se prolongar demais Essa Esse Super grupo Do mal Não vai ser Não vai ser interessante Os desenhos São muito legais Do Salvador La Roca Olha só Esse Esse look Aqui Todos os Os detalhes Do pelo Bem Bonitos Essa nave Do Vader Saindo Depois de destruir Um Míssel São Desenhos Bem legais Aqui Aqui Esse ângulo Dos droids Atacando fogo Em outros droids É uma história Bem interessante E bonita Dá pra se divertir Só pelos desenhos E aí tem umas referências Que me chamaram a atenção Em determinado momento Da história O Vader vai invadir Uma Umas naves Biomecânicas Elas são muito Semelhantes As Bionaves Do Farscape Uma série Do início Dos anos 2000 Que quem não assistiu Vale a pena Procurar pra assistir São só Quatro temporadas E elas E é uma história Que se encerra Se passa num Num espaço Muito Muito distante Mas ao mesmo tempo Pensando que é uma Produção da Marvel Essas naves Lembram um pouco Aquelas naves Aquelas baleias voadoras Onde os A ninhada Costuma Cruzar o espaço Aqueles Vilões Inimigos Dos X-Men Aquela Raça alienígena Inimiga dos X-Men Então Não sei se é referência Não sei se eles querem Só Acharam bem legal Mas Dá uma brecha Pra trazer Fazer crossovers Com o universo Marvel Não que eu queira Que isso ocorra Outra coisa Legal É que o Vader Ele tem uma Ele Que tem um antagonista Que é um outro cara Que está sendo Treinado Pelo Pelo Imperador E esse cara Ele é Altamente Ele é praticamente Um robô Um ciborgue Que Joga sua mente De um corpo Pro outro E criou um exército De ciborgues Pra provar seu valor Pro Imperador E dá uma história Interessante Quem gosta De Star Wars Acho que vale a pena Ela é até melhor Que A parte Do A revista Oficial De Star Wars Principalmente Porque a gente Já acompanha Os personagens Principais O trio De heróis Nos filmes E os quadrinhos Acho que deixam Pouca coisa Pouca margem Pra Pra se trabalhar Pra criar coisa nova Pra deixar O A história Mais envolvente Você sempre fica Com aquele pé atrás De Não vai acontecer Nada de relevante Aqui no Vader Como mostra Os bastidores E é só um personagem Que vai sofrer Consequências Vai sofrer Com os acontecimentos E com as Decisões Que ele vai tomar Eu acho que dá mais margem Pra você trabalhar Com Mais margem de história Pra se trabalhar Acho que vale a pena É uma história bacana Que Eu espero Continuar Que continue a sair Esses Esses encadernados E como é Star Wars É bem provável Que saia A Panini já anunciou Que está em pré-venda A Uma outra Um outro encadernado Que é só Com histórias Da Leia E em breve Eu devo Devo fazer um vídeo E subir aqui no canal Sobre essas Essas histórias também Bem Acho que é isso Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham De Star Wars O que vocês acham Da história do Vader Esses bastidores Da história do Vader Pós Destruição Da Estrada da Morte Tem espaço Pra isso Tem espaço Pra história Qual que é melhor O Darth Vader Ou O trio De heróis De Star Wars De Guerra das Estrelas Comentem aqui embaixo E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos E a gente se vê E a gente se vê E a gente se vê E a gente se vê